Abre as portas, já é mês de abril O que esperas não demora, vem Toda vida é um milagre Mais uma folha no vento Chega o tono, mas por dentro Tudo floresce pra te comemorar E tem roupa pra lavar, a alma vai molhar Com o cheiro das manhãs de todo dia E tem chão pra caminhar contigo pela mão Te levantar caído e tem conta pra pagar A mão vai calejar com os dias de trabalho Mas ainda tem amor pra completar Com sobra e transbordar O que senti era vazio Abre as portas, já é mês de abril O que esperas não demora, vem Toda vida é um milagre Mais uma folha no vento Chega o tono, mas por dentro Tudo floresce pra te comemorar E tem roupa pra lavar Tem roupa pra lavar, a alma vai molhar Amor pra completar Com sobra e transbordar O que senti era vazio O que senti era vazio �て da vazio Com sobra e transbordar Trudas Existee Trudas Não Mas Esожал carp